E aí beleza jovens aqui quem fala é o Dead e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui de Elden Ring hoje eu estrago quest milicente ok uma quest aqui muito importante para a sua história e o seu progresso no game ok a gente vai conseguir fazer uma coisa aqui muito importante que vai ajudar você muito aí né ela tá conseguindo aí todos os três finais e no jogo beleza e tá conseguindo aí a sua platina e tão esperada velho então essa coisa que é muito boa né milicente aí tem uma forte ligação aí com a valquíria Malenia beleza e seguindo passo a passo aqui dessa Quest beleza você vai tá conseguindo um item muito importante necessário para você tá conseguindo aí fazer os três finais aí né possíveis aí em Elden Ring ok dito isso se acomode aí e fica comigo até o final nesse vídeo vídeo beleza então antes de mais nada se puder aí se curtiu deixa o gostei deixa o like e certifique-se de ficar sempre ligado em todo o conteúdo do canal se inscrevendo você ficar sempre notificado de todo o vídeo que a gente tá trazendo aqui diariamente aqui para o canal então vamos lá sem enrolação vem aqui para a cabana de gol em K Elite o que a gente vai conversar aqui com este velhinho aqui sentado cara ele vai pedir para a gente um favor né para a gente recuperar uma agulha e em seguida né encontrar uma garota chamada milicente né e tá ajudando ela né vai dar uma pequena dica aqui né ela encontra um pouco ali depois ali de série então é o seguinte jovem conversando com ele você vai partir para este local do mapa quem lembra aí né cara do local de dar podridão a gente tem um bus bem aqui bem no centro cara não é um bolso muito difícil de se derrotar ok então derrote em seguida assim que você tá derrotando ele você já vai conseguir ganhar a agulha de ouro puro ok não tá aqui porque eu já derrotei ele beleza jovem então é isso aí em seguida né volte novamente até o velhinho lá o velhinho gol e ok né se possível recente numa fogueirinha né escolha a opção passar a noite a um local de graça aqui bem próximo a gente temos aqui o local de graça aqui você pode vir para ele também caso você já tenha liberado ou você vai lá novamente cara para igreja da praga que fica bem ali em cima e desça novamente aqui até a cabaninha dele beleza ele vai te dar a agulha reparada agora sim a gente vim vamos né fazer uma viagem rápida aqui para igreja da praga tá vendo ali bem no cantinho a garota ela tá bem ali cara esta é a milicente beleza então ela vai tá aqui né machucada velho praticamente aqui sem o braço direito então a gente vai dar a agulha para ela né acho que ela vai estar praticamente ali fazendo ali uma estrutura né costurando ali o braço dela né assim para ela poder ficar melhor né ela tá aí amaldiçoada ali com a podridão escarlate ok então beleza né passado o tempo a gente né mas um pouco de conversa aqui com ela aos pouquinhos né aí em seguida né você vê que ela já tá repetindo o diálogo volte aqui a fogueira do lado e em seguida ela já vai estar em pé já com braço ali costurado beleza galera então é o seguinte cara né converse com ela aqui ela vai te dar aqui um um talismã beleza e em seguida novamente você vai voltar até acabando de gol e só que desta vez cara ela ela que vai estar lá beleza o bolo já não vai estar aqui presente e sim a milicente ok vá conversando com ela até né o momento que ela começa a repetir o diálogo beleza fazendo isso né volte novamente até a fogueira próxima e venha mais uma vez é venha mais uma vez aqui jovem aldenense a gente vai ter que fazer esses processos aqui de voltar né algumas vezes mais isso é normal ok então novamente assim que você voltar na cabana aqui pela terceira vez praticamente quem vai estar é o gol então converse com ele né ele vai pedir mais algumas coisinhas para nós só que desta vez galera a gente vamos ter que ir em um outro local para estar encontrando a milicente ok vem aqui para este ponto de graça colina com vista para tervore ok tô deixando o vídeo aqui um pouco acelerado espero que né esteja ficando entendido caso dúvidas aí comente aí no vídeo o que a gente vai estar respondendo todos aqui a gente vai encontrar mais uma vez a milicente e mais uma vez cara a gente vai conversar com ela até que os dias diálogos né começa a se repetir vai conversando aí com ela até esgotarem as conversas ok vamos lá vamos conversando aqui é bem complexa aqui galera esta questione e muito boa também uma das melhores quests aí de aldeering né recomendo muito tá fazendo em seguida você vai vir para este ponto do mapa cara tá vendo gente nós vamos ter que vir aqui no castelo sombreado ok caso você já tenha um local de graça aqui perto venha né eu vim aqui já mas eu não liberei o local de graça acabei esquecendo então eu vou vir para este aqui e daqui a gente vai partir então jovem alden né use o ponto de graça que for mais viável para você né que fique mais próximo aqui do castelo sombreado e pata para cá imediatamente beleza que a gente vai pegar um item para a gente tá entregando lá para a milicente nada mais nada menos né do que o braço dourado ali da valquíria né que ela vai estar usando para a gente poder estar dando continuidade na nossa quest ok vindo aqui né vem faça praticamente que este processo aqui de trajeto ok chegamos aqui no castelo sombreado vai ter alguns inimigos aqui é o local que causa envenenamento beleza então tente né passar o mais breve possível caso você não queira arrumar muita confusão aqui com os inimigos beleza então vamos lá vamos ver o ponto eu vou tá coletando alguns itens aqui mas aqui foi praticamente uma das vezes né que eu vim aqui no castelo sombreado então galera eu vou tá deixando um vídeo aqui um pouco acelerado daquele jeito aqui para ficar mais dinâmico beleza para a gente não perder muito tempo aqui de vídeo ok então vamos lá durante o trajeto aqui dessa quest galera a gente temos aqui né este vai e vem né de vai entrega item busca item mas é uma coisa aqui bem dinâmica cara bem complexa muito top de fazer você vai pegar muitos itens aí né até chegar no final da quest bom chega nesse local somente derruba este cavaleiro aqui da podridão e este baú aqui dentro já vai tá né com um braço né a a prótese aqui de valquíria ok volte aqui novamente aqui cara né na colina aqui com vista para terro e parta novamente até medicente e entregue para ela o braço aí né a prótese né da valquíria aí para ela o que jovem então a gente vai ver aí a gente vai fazer durante um tempinho na corte até a gente né da sequência né até o a última etapa lá que vai ser e na outra área né onde a gente vai tá fazendo algumas batalhas lá ok então vamos lá conversando com ela né a gente já vai tá esperando né acabar os diálogos e novamente a gente vai vir para este local de graça aqui só que no mapa de gelo beleza local de graça antigo vale da neve ok bata para cá né vem aqui nas mãos na montanha dos gigantes a malé a milicente né normalena as duas parecem muito galera lembrando que as duas são irmãs ok pela história e as duas são irmãs beleza converse com ela aqui e espere novamente né terminar todo o diálogo aí vai conversando conversando vai falar muito aí né da malênia e vocês podem prestar bastante atenção aí tá em todos os diálogos e em seguida vocês vão vir aqui para este local de graça onde eu vim aqui agora em outro mapa cara olha só só lá mapa da árvore sacra você precisa vim até este mapa né caso você não tenha liberado né é lá pelo mapa de gelo que você chega aqui ok então a medicina já vai estar bem aqui né do lado da fogueirinha somente converse com ela sem dificuldade sem né transtorno conversei com ela aqui até terminar todos os diálogos novamente e daqui a coisa já vai começar a ficar boa jovem é o nem se liga e veja o vídeo até o final que é para fortalecer o canal cara que essa peste aqui lembrando vocês galera que esta peste é muito importante mesmo cara caso você faça aí o final e né dos três dedos né cara da chama frenética né eu tô mostrando um pouco um pouco aqui do mapa para vocês né novamente então que você faça este final primeiro né você vai ficar com a maldição que vai atrapalhar você tá fazendo aí os outros finais a impedir você fazer os outros dois três finais e do jogo que é né da era das estrelas e o final do lote ok então fazendo esta peste aqui cara é né antes você já vai liberar esses três finais aqui novamente o que vai ficar liberado vai cortar a maldição assim que você pegar o item que a gente vai pegar nessa peste e tá colocando no local exato que eu vou mostrar para você siga todo esse trajeto aqui estou fazendo né local aqui dentro que já da árvore sacra Ok e vai ter que descer ali né e a gente vai pegar um pouco de podridão né recomendo vocês aí usar a magia limpe-me quem não pegou a magia vou deixar aí nos cards também né e na descrição como pegar a magia limpe-me caso você esteja começando agora você vai precisar muito dela para poder tá curando a podridão ou use o item também tem um item também que tira ok jovem então vamos lá siga todo o trajeto e caso você fique com dúvida volte o vídeo ou pause o vídeo né eu tô deixando o vídeo aqui o mais explicativo possível né nem muito acelerado e nem muito devagar beleza jovem passando por aqui já vai ter um inimigo que recomendo vocês derrubarem ele antes de prosseguir que vai ficar atrapalhando a gente atacando uns poderzinhos chatos ali então vamos lá pule aqui velho aqui embaixo galera vai ter um bus né já morri aqui uma vez para ele mas né a gente vai pegar uma assim vou passar uma certinho para vocês aqui né a gente precisa pegar um item que tá bem ali cara bem ali e vamos ter que derrotar este bus aqui é necessário tá derrotando ele beleza então assim você fizer na água recomendo só vai na beiradinha e volte para que ele apareça velho vai sair ali de dentro do do lago da podridão ok bom quem tiver essa magia aqui de moscas né cara que a gente pega lá na dinastia móvel então ela é muito útil cara muito forte mesmo velho então recomendo vocês equipar um escudo né tente defender o máximo possível e das né investidas né poderosas dele e aí sim não tem segredo né tá aqui né as moscas ali defendo assim na hora que ele se aproximar olha só né vai dar umas caudadas aí vai dar uns ataques é somente você parar o escudo cara é e aproveite no momento que ele ficar preso ali nas rochas né se você conseguir subir até este ponto aqui acho que é um dos melhores locais aqui que eu achei para lutar com ele ok vai atacando as moscas aí tá deixando deixar as mosquinhas aí fazer a festa nele caso você caia aqui embaixo você vai pegar aí podridão escalar escarlate novamente e somente usar a magia líquido cura-se e vai se curando e derrote ele cara é bem tranquilo velho a gente já tá quase no final e da da flash bom você vai ganhar semente dourada e bem aqui na parte de cima jovem né a gente vai ter como fazer duas escolhas aí vai ter como ajudar a milicente ali né é numa invocação ou né não ajudá-la beleza então escolha né a opção amarela que vai estar né a gente vai dar dois riscos aqui no chão um amarelo um vermelho venha no amarelo que você vai poder tá indo né é em socorro o que você vai tá ajudando agora numa batalha beleza caso né esses né pontos não apareçam no chão para você somente né deu respawn na fogueira e desse novamente que vai aparecer beleza que vai aparecer alguns né inimigos aqui invocados ajude ela não deixe que ela morra ok caso ela morre aí você vai ter que fazer de novo eles então derrote eles aí eles são três vezes são bem fortinhos também né a a milicente é bem forte por si mas se caso eles pensarem ela aí é perigoso acaba morrendo eu deixei ela morreu uma vez para teste para ver se acabava missão e realmente será morrer acaba a missão ok inimigos derrotados né finalizamos aí já esta parte aí do progresso ok ganhamos aqui cara este talismã muito OP beleza insígnia da espada alada apodrecida cara esse talismã né ele te dá muito e dano em ataques sucessivos beleza após isso né de respawn na fogueira ali em cima lá novamente e dessa novamente até aqui cara quando você chegar aqui a milicente cara vai estar simplesmente aqui morta cara ela vai estar deixando para você aqui novamente a agulha aí de ouro né puro é colete a agulha e agora a gente vai ter que voltar novamente até a cabana de gol né e tá passando aí o resultado da quest para ele né acho que ele não vai ficar muito satisfeito né cara a milicente aí né acabou morrendo né depois de tudo que ele fez acho que ela acabou preferindo a morte né cara acabou morrendo ali ok então converse com ele espere esgotar todos os diálogos né e em seguida né é o processo é o seguinte meu jovem aí sim você vai ter que né seguir o caminho lá e até malênia deusa da podridão né é sim necessário derrotar a malênia né pra gente tá conseguindo um item aí né cara o item chave da quest ok então é o seguinte cara é a parte novamente aqui para a árvore sacra ok e vai lá né cara vou deixar uma pequena referência aqui né a luta contra a malena aqui né não venha esse vídeo sim para um outro vídeo aí futuro do canal ok derrote aí né cara a malena aí cara espada de michela ok muito top cara a bolsa aí é muito op cara muita pelona aí do jogo muito top também cara então derrote né em seguida velho né interage aqui com essa flor né cara essa flor aqui parece uma uma lotos para essa aqui as caudas também que da raposa de nove caudas zoeira jovem zoeira zoeira então interage aqui cara que você vai estar entregando aqui a agulha de ouro puro e vai estar coletando aqui a agulha de michela ok velho então fazendo isso cara tendo este item em mãos né você vai fazer o seguinte bom pata pra cá lateral da grande ponte né velho bem aqui neste local aqui do dragão né cara o local aqui do dragão lord então aqui é o processo aqui é o seguinte cara né bom galera este aqui é o único local que eu vi né que funciona aí a agulha de michela que dá para usar o item que vai te possibilitar né liberar todos os finais aí né para quem sabe quando você desce no esgoto e faz aí né cara é toda a missão lá né cara dos três dedos né você ganha a maldição que te impede né de estar fazendo aí todos os outros finais do jogo então fazendo isto aqui esta quest pegando este item e colocando neste local você vai estar liberando novamente todos os seus finais e sem precisar estar fazendo aquele backup ali ok então jovem aqui é o seguinte você vai descer até o lord dragão né chega lá embaixo beleza deite-se assim que você se deitar né antes da boss fight né assim que você se deitar e aparecer no local do dragão você vai ver o dragão ok preste bastante atenção nisso cara você vai se deitar beleza é aqui é o processo galera que é o processo aqui estou acompanhando o vídeo né que é o processo que a gente vai estar descendo até a boss fight ok bem lá embaixo né a gente vai se deitar então depois que você se deitar aparecer a ceninha do dragão beleza é necessário tem que ser antes de você matar o dragão não pode ser depois ok então se caso você não matou o dragão venha ter aqui beleza indo para a boss fight né utilize o item antes de batalhar com o dragão beleza deite-se em seguida após a ceninha use o item antes de batalhar contra o lord dragão então dito isso espero ter ajudado vocês né espero que vocês tenham entendido aí qualquer dúvida comente aqui embaixo não se esqueça o gostei compartilha o vídeo e se inscreva no canal para a gente ficar sempre ligado em todo o conteúdo aqui de adoring e todo o conteúdo que a gente está sempre trazendo novo aqui para o canal jovem valeu vou ficando por aqui e até a próxima aí jovem fui e aí